Aqui onde é feita a captação da água da chuva A água que vai para a torneira desce por essa flange aqui Essa flange superior é o ladrão Que vai encher o tambor lá de baixo Quando essa aqui encher Essa bomba é a bomba auxiliar que enche a máquina de lavagem E por aqui é onde vem a água da chuva Através dessa mangueira aqui que vem dessa calha Passando por este filtro aqui que eu tive que instalar Peguei na internet um esqueminha Aqui é uma telinha que evita a sujeira que desce do telhado Ela acaba parando aqui e acaba sendo expelida por aqui É certo que perde bastante água por aqui também Mas é captada uma água mais limpa Então ela desce por aqui Acumula-se Nesse tubo aqui mais ou menos uns 60 cm E aqui tem um pequeno furo Não sei se vai dar para pegar Onde sai as primeiras águas da chuva E as pequenas impurezas que ainda consegue passar pelo filtro Porém esse tubo aqui Como a vazão dele aqui é muito pequenininha Um furinho de 2,5 m Então ele transborda E o que é transbordado acaba sendo desviado por aqui E vai para a caixa d'água Aqui é o sistema de controle de nível Quando a água unir esses três pontos aqui Coloquei três terminais Um, dois e três Quando se forem unidas pela água O sistema lá embaixo entende que a caixa está cheia Quando o nível baixar O sistema vai entender que está vazio E vai liberar a água da rua Essa bomba auxiliar Ela funciona juntamente com a válvula da máquina A válvula de entrada de água Seja a primeira água Seja a água de enxágua Porém tinha um problema Quando a máquina atingiu seu nível alto E ela desligava Porém continuava descendo água Devido a diferença de altura Então o que eu tive que fazer Fiz um pequeno furo aqui nessa mangueira Para que o ar também fique entrando nela Então quando essa bombinha é desligada Por atingir o nível alto da máquina O ar começa a entrar por esse furinho E acaba não deixando que a água A água fique continuamente descendo Nessa água frequentemente eu coloco Cloro de piscina nela Para evitar que algum mosquito deposite ovos E até mesmo para manter a água mais clarinha Esse aqui é o filtro onde a água bacalha passa Já vai retirando parte das impurezas E aqui embaixo Fica o cubo com furo Para poder derramar as primeiras águas Da chuva E aqui Já é a água sendo captada Aqui na caixa d'água Aqui é o painel de comando De controle de nível Da caixa d'água De 500 litros Que vai me informar se ela está cheia ou não Para que eu possa liberar A água da rua Este aqui é o que controla Dois níveis Nível deste tambor aqui 200 litros E um outro tambor que está lá no sótão Que leva a água para a garagem E para o vaso sanitário de caixa acoplada Aqui apenas instalei um temporizador de segurança Caso falhar Um dos níveis falhar Dos dois tambores Atua nesta bomba aqui Desligando ela Evitando o transbordamento Ou a queima da própria bomba Se estiver funcionando sem água Esta mangueira aqui Está interligada Num ladrão Da caixa d'água de 500 Quando ela encher E começar a transbordar O excedente vai descer por esta mangueira aqui E vai encher este tambor Este tambor por sua vez Enchendo O transbordamento dele Vai passar por este ladrão aqui também E vai para a rede pública Que está aqui A rede de esgoto Então Quando eu acionar Este disjuntor aqui Esta água vai subir Por esta mangueira Alimentando um tambor de 200 litros Que está lá em cima Tem uma bomba de retenção Aqui na ponta dela Ela vai subir por aqui Chegando nesta mangueira E indo lá para o sótão Cerca de 6 metros de altura Esta mangueira aqui Que desce Ela está saindo da base Da caixa d'água de 500 Que é usado Para alimentar aqui Esta torneira Que vai para a máquina de lavar Ou para o tanquinho Eu uso esta água Para lavar a roupa E Esta outra mangueira aqui É uma mangueira auxiliar Que está interligada Em uma bomba Idêntica a esta aqui Que tem o papel de Aumentar a vazão de água Na máquina Para poder encher rapidamente Porque Entrando apenas Pela entrada da válvula dela Que é Comum né Fica com a vazão Muito pouca E demora muito para encher Então Eu interliguei Coloquei uma bombinha Lá na ponta dela Lá em cima Na caixa d'água de 500 Que é Que desce por esta aqui Coloquei um filtro Só para Filtrar alguma sujeirinha Que possa descer Então ela acaba enchendo aqui Cerca de 1 minuto e meio 1 minuto e 45 Já enche a caixa A máquina E ela começa a trabalhar Então aqui está Então aqui está constando Que a caixa d'água Está cheia E Tambor de 200 litros Um dos tambores de 200 litros Está cheio também No caso É este aqui Lá em cima Está vazio Então Esta bomba que eu coloquei Aqui dentro É simplesmente para tirar A água deste tambor Se eu quiser Pegar esta água Que já é de Amaciante Ou da chuva Eu posso jogar aqui No tanquinho Para lavar algum uniforme Ou pano de chão Roupa mais suja Ou E também para Tirar para um balde Alguma coisa assim Que eu instalei aqui Um botão Internamente No painel E eu consigo Pegar esta água Sem ter necessidade De colocar balde aqui dentro Soltando a mão Ele para Então ficou uma maneira Bem prática De extrair esta água Daqui Este controlador Está me mostrando Que a caixa d'água Está cheia Então quando eu abrir Esta torneira Liberar a máquina Para funcionar Esta água Que está descendo Aqui será a água Da caixa d'água A água da chuva Porém Quando esta água Acabar Ele vai passar Para o nível baixo E vai automaticamente Acionar esta válvula Aqui Que é a água Da rua Para poder lavar a roupa Que está interligado Também na mesma torneira Aqui por baixo Interligado aqui E coloquei também Uma válvula de retenção Aqui Para que esta água Da rua Não vá por aqui E suba para a caixa Não alimente a caixa Por baixo Então quando Aquela válvula ali É acionada Esta água É bloqueada aqui Então ela só tem Este caminho para fazer O nível da água É detectado Por essas Três antenas Que eu coloquei aqui São três pedaços De antena Essa aqui Está no fundo Essa aqui Está mais ou menos No meio E essa aqui Está bem Bem aqui em cima Para que Assim que a água Detectar as três Unir as três O componente eletrônico Detecta Essa junção Pela água E acaba cortando A bomba Aqui atrás Eu tive que colocar Mais uma bomba Para poder Separar a água De enxágue Da primeira água A água mais suja Com sabão Como funciona? Por esta mangueira Aqui É a mangueira Que vem da máquina Ela vai entrar aqui Na primeira água É a água mais suja Essa bomba aciona Ela acionando A água que vai descer aqui É desviada para cá Sobe E vai Para a rede de esgoto A água mais suja Na segunda vez Que essa A válvula de drenagem Da máquina acionar Ela não O sistema lá O comando elétrico Não aciona Essa bomba Então essa água Mais limpa De amaciante Acaba descendo aqui Enche essa tubulação Vai subir até O nível que está Essa mangueira Né? Então a água vai encher Vai ser jogada Para cá E também Eu tive que instalar Uma bomba auxiliar Na máquina Que vai funcionar Somente no momento De usar a água De entrar a água Do enxágue Tive que fazer isso Porque como a Pressão aqui É muito pouca Entrando Normalmente aqui Pela torneira Não era possível Dissolver o amaciante Então eu tive que colocar Uma outra bomba Lá dentro Lá embaixo E tive que Na saída dela Interligar Aqui Não sei se dá pra ver Mas aqui tem uma Mangainha preta Chegando aqui Ou seja A água que cai aqui Já está dentro da máquina Ela é Reciculada Pra cá Pra poder Dissolver o amaciante Pra que tudo isso Acontecesse Perfeitamente A máquina Está ligada Naquele comando elétrico Através Deste cabo Aqui Usei um cabo de rede Era o que eu tinha Em mãos Mas atende muito bem Então Toda a parte da máquina Quando liga a válvula De entrada de água Ou liga a válvula Da água De enxave Que são duas Válvulas diferentes Manda sinal Ali pro painel E ele faz Todo o trabalho De ligar Ou desligar O relé No comando Dá pra identificar Isso No esquema Na elétrica Dá pra identificar Legalzinho Isso aí Acionando o disjuntor Essa bomba Vai começar A puxar a água Lá pra cima E ela só vai parar Depois que Ela atingir o nível baixo Detectado aqui Nessas três antenas Ou Atingindo o nível alto No reservatório Que tá lá no sótão Ou ainda Se exceder o tempo Que foi determinado Aqui nesse temporizador Pra evitar o transbordamento No caso Apenas Ele vai atuar Apenas se houver Uma falha Aqui no controlador Que são Que é este aqui Então vamos lá Esse é o reservatório De 200 litros Que recebe água Vinda da lavanderia Através da bomba Ligada nessa mangueira Aqui E esse reservatório Ele alimenta Uma torneira Na garagem Pra lavar o quintal E esta aqui Vai pra um vaso sanitário De caixa acoplada Porém Eu coloquei também A água da rua Alimentando esse reservatório Porque se Por acaso Eu ficar sem usar Maca de lavar Consequentemente Vai faltar água Aqui nesse tambor E não vai ter água No banheiro No vaso sanitário Então eu coloquei Esta Boia aqui Com a haste Aqui alongada Pra poder encher Somente nesse limite Aqui Dela Não vai encher totalmente Então eu interliguei Ela normalmente Aqui na água da rua Às vezes Dessa torneira aqui Interliguei Deixo ela aberta Quando o nível baixar Até esse Mais ou menos aqui Até um pouco Mais alto A bomba A válvula Da boia Que é acionada E libera a água da rua Se por acaso Ficar sem água E quando a bomba Lá embaixo Acionar Mandando água Por esta mangueira Aqui Ela vai parar Quando ela atingir Aqui essas três Antenas Então esta água Que está entrando É a água da rua Quando ela atingir O nível E que a boia Fecha Vai parar Mais ou menos aqui E Só vai entrar Água De reuso É a água da rua É a água da rua A água de reuso do vaso agora desce por essa mangueira verde e vem aqui para a caixa. Aqui eu bloqueei essa válvula de descarga. Tirei a mola e coloquei uma peça aqui por trás do parafuso de modo que eu não consigo acionar mais. Aqui na caixa culpada pode ser colocada uma pedra de vaso para dar coloração e aroma na água. A máquina já está pronta para receber água, foi colocado o sabão aqui na roupa, aqui está o amaciante e logo vai começar a trabalhar. Cerca de um minuto e quarenta e cinco ela já atinge o nível e começa a funcionar. Enquanto isso vai encher o tanquinho. Aqui é a roupa de uniforme, dá para lavar muito bem com essa água. Agora começou a drenagem da água suja. Pode ver que não está saindo nada no tambor, está indo direto para a rede dos outros. Agora está entrando a água de enxágue e essa água mais forte aqui está sendo recirculada para dissolver o amaciante. E aqui já ligou o relé, a dorzinha vermelha, para que essa segunda água seja aproveitada aqui no tambor, que vai sair por essa mangueira. Esse aqui é o cloro que eu coloco na caixa, colo de piscina, era um tablete, mas eu triturei ele. Então agora começou a drenagem da água do amaciante. Agora está terminando o processo de centrifugação e fica aí a dica, galera. Quem quiser usar a água da chuva para lavar a roupa e também reutilizá-la para outros fins, isso é puramente louvável. E até a próxima, quem quiser postar alguma sugestão ou quiser fazer esse sistema também, estou à disposição. Valeu!